Música 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 E aí, gente? É isso, tá? Chava, ódio! E aí, gente? Chava! Mãe, meu! Que bello! Não se veia uma traora! Aiuto! Arriba aqui! A estrada! A estrada! Estudista! Morami! Daí, amor, dami! Que bella dispensa! Aiuto! Não se veia! Tá com a mim! Ei, amor! Ei! Está com a minha casa a terra! Dai! O que você faz mal? Boa noite! Música 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 Música